Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Como observador e trabalhador desse tema das políticas de drogas há algum tempo Eu percebo que na região das Américas, acho que tem nos últimos 5 anos A gente tem tido posicionamentos muito importantes dos governos em fóruns diferenciados E que eu reputo como sendo, como eu nunca tinha observado isso nesses últimos tempos Eu acho que nesses 5 anos, 10, 5, 10 anos, acho que a gente tem tido a oportunidade de observar Que esse tema das políticas de drogas tem tido uma relevância importante Acho que desde os fóruns regionais, na OEA, na CICAD, enfim Na Cúpula das Américas recentemente ocorrida Mas também em outros fóruns internacionais de presidentes ou de representantes de governos Da região das Américas que colocam muito, de uma forma muito contundente Posicionamentos muito críticos às políticas de drogas Ou as diretrizes das políticas de drogas estão hoje sendo colocadas Como as diretrizes que regem, de uma forma geral O que os países têm adotado como suas políticas Então acho que esse é um movimento muito importante Acho que é inovador Acho que, de uma certa forma, a região das Américas Ela empurra o debate para um campo Que até então era um campo na própria região mais conservador E que eu acho que essa é uma oportunidade importante E esse fórum também se constitui, de uma certa forma Num debate com a sociedade civil, com os trabalhadores, com os usuários Enfim, com representantes de governo Para colocar esse debate à frente É importante dizer também que esse debate Ele não está isento de um outro lado Ele tem aí uma reação ao debate que vem sendo feito Na Argentina, no Uruguai, na Guatemala, no México, na Colômbia Enfim, nesse fórum a gente teve um ex-presidente dizendo De uma mudança de posição E eu acho que a gente tem que entender E talvez cada vez mais fortalecer as mudanças de posição O que acontece para essas posições mudarem ao longo dos anos Na América Central tem uma questão muito forte em relação à violência Em relação a... relacionados a... A coisa de gangues ou dos efeitos Que também tem a ver com as políticas de droga Só que tem um outro lado que também Insiste, ou pelo menos também defende Que as políticas continuem do jeito que estão Acho que esse é um cenário importante para a gente observar Reconhecer e participar Né? Dessa... E aí a última coisa que eu queria dizer é A gente vai ter a possibilidade de uma ONGAS Que é a sessão especial da Assembleia das Nações Unidas Em 2016 Específica sobre o tema drogas Como a gente teve em 98 Né? Então é um fórum de altíssimo nível Onde lá vão ser discutidos O que tem acontecido nos últimos anos O que a gente... O que se espera que aconteça Nos anos futuros Nos anos seguintes E eu acho que então Esse movimento Né? Que eu estou percebendo Na região das Américas De uma certa forma Ele tem uma força importante Para também chegar Até em 2016 Com outros fóruns Com outras Enfim Decisões Ou com outras compreensões E avaliações Sobre as políticas de drogas Que devem Enfim Ser implantadas Nos países Onde Nos países do mundo De uma forma geral Então eu acho que é uma excelente oportunidade Daqui a três anos E é uma preparação Que tem que ser feita Com bastante cuidado E antecedência Para que em 2016 Possa-se ter uma outra Enfim Outras possibilidades De intervenção Que tem que ser feita Que tem que ser feita Que tem que ser feita